E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de SimCity e estamos de volta aqui, sejam muito bem vindos a Driksity, dessa vez eu coloquei o nome, coloquei o nome Driksity, é, e estamos aqui no modo... Ai, como é que é o nome disso? Sei lá, o modo visualização da região, eu ia falar religião, tô com religião na cabeça, bom, estou aqui nesse modo pra mostrar pra vocês como evoluiu aqui a nossa região, olha só que maravilha, tem gente que já tá com mega torres aqui, olha só, tem gente que já tá com tudo de futuro, Olha que coisa mais linda isso aqui, a noite nessa cidade deve ser maravilhosa, então eu queria mandar beijo especial pra todo mundo que tá aí participando aqui desse mapa, tá? Muitos aqui eu não conheço, ou talvez conheça, mas não estou assim, reconhecendo pelos seus nicks, tem um aqui, é, LuizTorn23, colocou Drika, sou seu fã, beijinho especial pra você, E deixa eu ver quem mais que eu conheço aqui, Daniel, Daniel Albiero eu conheço, ele é um inscrito do canal, ele acompanha os vídeos direitinho, quem mais, esse rapaz aqui, deixa eu ver, não conheço, tá? Mas, vou ficar conhecendo, mas como a região, ela é aberta, então a gente recebe visitantes de tudo quanto é lugar, não só do Brasil, então deve ter muito estrangeiro que pegou um chãozinho aqui, um pedacinho de terra aqui pra construir, né? Bom, enfim, galera, não dá pra ver o nome de todo mundo, mas eu queria agradecer aí a participação de todos vocês, tem muitas cidadezinhas, tem umas cidadinhas lá no final, que ainda estão construindo também, Olha a vergonha, né? Olha só, a minha cidade tá tão pequenininha, olha só, em vista dessa daqui, que tá maior de todas, essa daqui tá muito pequena, eu vi uma cidadezinha agora que eu visitei, que tava tão bonitinha, eu não me lembro qual é, eu não sei se foi essa, acho que foi Derpy Island, que eu fui lá visitar, tá tão bonita, o pessoal sabe construir mesmo, hein? Eu não tenho as manhã não, mas enfim, bora jogar, bora ver a nossa cidade como é que tá, tá? Vamos lá? Vamos lá, galera, é o seguinte, no episódio passado, eu queria agradecer aí o apoio de vocês no episódio passado, os comentários, eu vi que vocês curtiram bastante a série, tá? O pessoal falou pra eu ter colocado aqui a avenida de alta densidade, e eu tinha colocado uma rua de alta densidade, então eu coloquei agora, eu tive que quebrar um pouco aqui pra colocar uma avenida de alta densidade, deixa eu ver a avenida, é, avenida de alta densidade, coloquei essa daqui, tá? Porque aí vai ser mais fácil de upar a avenida pra essa daqui depois, ó, alta densidade com trilhos, e o que mais que eu fiz aqui offline? Eu coloquei, como eu tava sem grana, eu não queria gastar muito dinheiro, eu coloquei uma estradinha de terra, uma estradinha de terra aqui, ó, levando até a área industrial aqui, E aí, essa, esse aqui é o centro industrial, tá? Já tá funcionando direitinho, e aqui, depois eu vou ter que detonar essas duas fabricazinhas aqui, porque eu quero colocar os poços de petróleo, porque o petróleo tá bem aqui, eu quero perfurar aqui o petróleo. E agora nós vamos continuar aqui, temos aqui alguém querendo falar com o prefeito, vamos ver. Prefeito Drick Craft, estou adorando viver aqui em Drick City, nossa cidade é diversificada e cheia de vida, intervenção divina. Acho que só falta um local onde possamos nos conectar com o nosso lado espiritual, como um templo, uma igreja, uma mesquita, ou um templo moderno. Se você nos ajudar, tenho certeza de que as forças divinas ficarão muito gratas. Ok, vamos nessa. Muito bem, temos aqui um outro objetivo, que é pra instalar uma casa de oração. Pera aí, especialização da cidade. Deixa eu ver. Jogos, cultura, deve ser cultura, não. É isso, cultura, estádios, oração, é aqui mesmo. Ó, temos aqui disponível gratuitamente uma casa de oração, ou uma mesquita, ou um templo moderno, ou essa casa de oração, templozinho chinês aqui, né? Então, vamos colocar essa daqui em algum lugar aqui. Vamos colocar logo aqui na entrada da cidade? É, por enquanto, acho que é o lugar. Vou colocar aqui. Ok. O que mais? O que mais? O que mais que podemos fazer? Ih, estamos com problema de esgoto já. A galerinha já está fabricando esgoto. Nós temos que colocar isso aqui. Gente, nós estamos sem grana, cara. E agora, galera? Estou passando muito mal por causa dos esgotos, galera. O pessoal está começando a se sentir mal. E nós não temos nenhuma clínica, não temos hospitais. Tendo uma universidade, nós tornaríamos um importante centro educacional. Todos os estudantes viriam para cá. Com certeza, mas no momento não temos. Precisamos começar a ensinar as pessoas a reciclar. Olha aí a dica, hein? Eles querem um centro de reciclagem que eu sei que tem aqui, tá? Bom, já ganhamos uma graninha a mais. Agora a gente pode colocar esse treco aqui. Eu vou colocar... Eu vou colocar por enquanto... Deixa eu ver. Deixa eu fazer umas... Umas ruazinhas aqui. Uns prolongamentos de ruas aqui. Eu acho que eu vou ter que detonar essa aqui, mano. Eu não queria detonar. Ai, tadinhos. Eu fico com tanta pena... Quando eu tenho que detonar uma casa. Mas, às vezes, é necessário. E agora eu gastei o dinheiro. Gastei o dinheiro todo. Caramba. Mas ok. Ok, ok. Sem problemas. Vamos colocar aqui. Treco de esgoto. Vamos contaminar o solo. Vamos por aqui. Pronto. Deixa ele trabalhando aí por enquanto. E eu espero que esteja funcionando, hein? Opa! A ambulância do Vale Galguim está correndo para o resgate. Beleza. Estou recebendo a ajuda das cidades vizinhas. Isso é muito legal. Vamos ver o mapa dos esgotos. Como é que está aqui? Eu não sei se só isso aqui vai dar conta. Só sei que está vindo esgoto ali. Para cá. Vender capacidade às cidades. Eu não vou vender, não. Porque eu ainda tenho pouco. Eu tenho medo de não dar conta. Vamos lá, galera. Melhor aí. Está melhorando. Está melhorando. Vamos ver aqui o que diz isso aqui. Está faltando trabalhadores, hein? Está faltando trabalhadores. Vamos colocar mais áreas residenciais. Porque está faltando gente. Ok. Precisamos de gente para trabalhar. Gente, venha trabalhar, galera. Venha trabalhar que o bicho está pegando. Prefeito Drick Craft. A Omega Co. Está sempre buscando formas de se expandir. E Drick City parece ser a cidade perfeita para vender o Omega. Já estão batendo na nossa porta para botarem as mãos no Omega. Vamos construir uma fábrica e começar a vender para a indústria. Caraca, mano. Eu tenho pouco dinheiro, mas tudo bem. Vai ficar aí. Uma nova... Um novo objetivo aí. Construir uma fábrica de Omega. Mas, enfim. Seja o que Deus quiser. Estão vindo pessoas. Estão vindo caminhões. Estão... Olha, o pessoal está mudando, gente. Que massa, hein? O pessoal está se mudando. Melhorou a situação aí, galera? Melhorou? Melhorou. Olha lá. O pessoal está se mudando. Os comércios estão chegando. Olha, estão construindo. Muito bem. Vamos ver o que o povo está dizendo. Ai, fui ferido. Alguém chame a ambulância. Ai, meu Deus. Ambulância. Ambulância. 20 mil para colocar uma clínica. Eu ainda não tenho grana, cara. O veículo de combate ao crime da cidade vizinha vai reduzir o número de crimes. Ótimo. Beleza. Isso é muito bom. Pelo menos estamos sendo ajudados pelas cidades vizinhas. Ok. A usina eólica está funcionando. Tranquilo. Vamos ver aqui. Seria melhor viver aqui se fizessem um parque. Muito bem. Muito bem lembrado. Parque. Vamos dar uma olhadinha nos parques aqui. Os parques básicos. Sem simoleons. Eu acho que dá para a gente fazer um parque. Deixa eu ver aqui. Esse parque aqui. Parque atlético. Parque natural. Parque natural. E agora, hein? Aqui, quanto melhor o parque, atrai pessoas dos níveis mais altos. Então, vamos ver aqui esse parque. Pista colorida. Onde podemos colocar um parque? Vamos colocar um parque aqui. E tentar melhorar aqui a situação do povo. Olha, eles ficaram mais alegres. Vamos colocar um parque básico para crianças também. Só que esse aqui custa R$ 400. Ai, meu Deus. Vou colocar aqui do lado. Não dá para pôr aqui do lado? Que bodega. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Vamos deixar aqui, então. Eu acho que eu detonei casas. Mas tudo bem. Faz parte. Sinto muito. Nossa, que coisa mais horrível que ficou isso. Gente, olha isso. Eu peguei a região mais horrível do mundo. Mais acidentada, mais feia. Mas tudo bem. Temos um parque aqui. E a população está ficando bem alegre. Eu acho. Mas enfim, galera. Eu acho que está tudo indo muito bem. Já construímos aqui a nossa igreja. Eu alterei aqui a rua, né? A avenida principal. Para ficar bem mais larga. Por enquanto está tudo calmo, galera. Tudo calmo. Estou recebendo a ajuda das cidades vizinhas. Então está bem tranquilo mesmo. Tá? E o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E também compartilhar o vídeo nas redes sociais. E a gente vai continuando aqui a nossa vida aqui no SimCity. Ok? Super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.